As lojas Caramelo Colorido, especializadas em looks kids e teens, acabam de completar 20 anos de história. Mega festa no espaço Leblanc, com a presença da atriz Mirim, Lorena Queiroz. Moda, estilo, muita tendência. São 20 anos de conceito, 20 anos de história e 20 anos vestindo toda a região. 20 anos da loja Caramelo, com um super desfile e, como vocês podem ver, uma mega produção. É muito gostoso, né? Foi uma história, a gente construiu uma história. Então, lá atrás, aquela loja pequenininha, no Tivoli Shopping. E o ano passado, né? Foi um sonho realizado da nova loja. Então, com certeza, esse desfile é um grande sonho. Hoje, nós trouxemos a atriz Lorena Queiroz, né? Da Carinha de Anjo. Então, as crianças estão todas ansiosas lá atrás. E, claro, né? Os looks dos nossos parceiros, fornecedores. Petit Cheri está em alta na passarela. Autoria, Calvin Klein. Então, vai ter bastante novidade por aí. Hoje, a gente trabalha desde o RN, que é o BB, até o TIM, que é o tamanho 18 e 20. Então, a gente tem para todas as idades. É gratidão a Deus, aos nossos clientes que ajudaram a gente a construir essa história. Então, é uma noite muito alegre. Não é fácil trazer uma empresa até 20 anos de história. E, para a gente, vizinho dela, a gente compartilha, a gente sabe o trabalho que ela faz. Então, para nós, do Alisson, é uma satisfação muito grande poder ser parceiro dela, principalmente nesse momento. Porque a gente sempre foi muito próximo e poder contribuir com esses 20 anos de caramelo, para nós do Alisson, é muito bom, fantástico. A gente praticamente que parou a nossa operação hoje para cuidar dessa operação, de cuidar das crianças. Então, foi feito um trabalho com muito carinho. As crianças estão muito lindas, muito bonitas e são todas simpáticas. Nenhuma, assim, todas foram muito comportadas. Estava um ambiente gostoso, alegre. Tudo isso contribuiu para o visual bonito que vocês vão ver daqui a pouquinho. O que vocês vão ver daqui a pouquinho? Oi! Está sendo muito legal, eu estou adorando. Eu fiz bastante fotos, eles me deram bastante presente, me deram bastante abraço. Eu vou cantar e desfilar. Beijo, pessoal de Americana! A Lorena, ela é uma criança, assim, muito dada, muito cativante, ela é muito alegre. E é muito gostoso acompanhar tudo isso, apesar de ser uma loucura, né, às vezes, mas é muito gostoso. Eu desejo todo sucesso para eles, muitas realizações, que hoje está sendo um dia de realizações. E, realmente, eu gosto dessa loja. Eu invisto em looks mesmo dos meus filhos. Eu acho uma loja, a minha loja preferida daqui de Americana, ela sabe disso. Então, eu desejo a vocês todo sucesso e que venham mais 20 anos. Ah, eu adoro a loja. Minha filha é cliente desde bebê e agora já está com 11 anos. Então, ela já fez parte da loja metade dessa trajetória, né? E estamos sempre prestigiando a loja, a gente adora os produtos, as marcas, são excelentes. Eu super indico. Eu acredito que uma loja que faz 20 anos fazendo o sucesso que a Caramelo faz é por merecimento. O produto da Caramelo é uma qualidade indescritível. Muito bom, um atendimento fantástico. Eu gosto muito, eu sempre comprei da Caramelo, eu tenho uma filha de 20 anos e, desde pequenininha, eu sempre comprei Caramelo. Agora, eu tenho um de 11 que também vai desfilar, é um sucesso. Então, eu acho que isso é merecimento, é fruto de um trabalho muito bom que eles vêm fazendo ao longo desses 20 anos. As crianças são muito tranquilas para fazer, combinado, então está sendo bem interessante para mim. A melhor parte de se vestir de personagem vivo é ver a cara das crianças felizes. A melhor parte de se vestir de personagem vivo é ver a cara das crianças felizes. A melhor parte de se vestir de personagem vivo é ver a cara das crianças felizes. A melhor parte de se vestir de personagem vivo é ver a cara das crianças felizes.